O que é ética? Fazer as coisas direitos com honestidade. Ética, que no começo de tudo é educação, né? Educação. Ele estabelece a própria... Uma deontologia do Batman. Bom, vamos tentar compreender esse entendimento de ética nas coisas mais simples da vida. Programa Peripatéticos. Nesta quarta-feira, às 7h10 da noite, com reprise quinta-feira, ao meio-dia e dez, na TV UFOP.